O que é isso? O que é isso? Eu vou reunir toda a minha força para me manter vivo nesse lugar e tentar descobrir quem eu realmente sou. Quem será agora? Eu preciso me proteger. Será alguém amando a Júlia? Ou algum tipo de monstro? Quem é você? Me diz, quem é você? Eu que te pergunto, quem é você? Gabriel. Perpétuo. Olha, não chega perto que você pode se machucar, tá? Você dá choque. Dô. Por isso num banco é engraçadinho. Eu quero saber se você é mutante. Eu? Mutante? Não sei. Acho que não. Você acha que não? Eu não sei quem eu sou. Como é que é? Você tá tentando me enganar? Calma, roça. Eu perdi a memória. Eu não me lembro de nada. Como é que você perdeu sua memória? Não sei. Eu não lembro. Você não sabe nada, não lembra nada. Eu só me lembro de alguns dias pra cá. Eu tava no laboratório da doutora Júlia. Ah, a louca da doutora Júlia. Louca não, louca, criminosa, violenta, perigosa. Sequestra as pessoas, rouba o filho dos outros. Ela é assim, completamente do mal? É. Sem contar que ela se acha a maior cientista do mundo só porque criou os mutantes. Alguns são do bem, mas ela criou muita gente do mal também. E você? É do bem ou do mal? Não, para. Eu sou do bem. Eu só uso o meu poder pra me defender. Eu não faço mal pra ninguém. E você? Eu também não tenho vontade de fazer mal aos outros. Essa ideia não me dá nenhum prazer. Eu não sei se eu confio em você. Essa sua historinha de que não lembra de nada, não sabe de nada, tá parecendo um truque. Eu tô achando que você vai me morder depois. Morder? Por que eu ia morder você? Porque o vampiro morde. Você é vampiro, né? Fala! Não, isso eu sei que eu não sou. Escuta aqui. Se você tentar qualquer gracinha, eu juro que eu te frito o vivo. Você tá ouvindo? Não, Lisa. Não chega perto. Não chega perto. Não vou te fazer mal nenhum. O que é isso? O que é que tá acontecendo? Falei pra você não se aproximar. Ai, você me deu um choque. Dei. Se você tentar qualquer gracinha, eu juro que eu aumento a vontade. Eu não vou te atacar. Eu tô precisando de ajuda. Eu tô morrendo de dor. Ai, meu Deus. Agora, será que ele tá falando a verdade? Ai, que dor imputável. Eu vou morrer. Eu não sabia. Você é mutante. Você tava tentando me enganar o tempo inteiro. Não. Mas é tarde. Eu só quero ajuda, por favor. Eu quero ajuda. Quer saber? Você é muito estranho. Eu não tô afim de lutar com um mutante assassino, não. Não. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda.